Cara, o chat deu 7,9 pro Leleco. Que coisa feia, mano. O Leleco, pra mim, guys, é 8,9, tá? Ele só não entra no God, porque, sinceramente, fizeram ele jogar com aquela Leblanc cagada. Não tinha como. Mas, pra mim, o Leleco era pra ser God aqui. Ele ainda acha que ele jogou na moral de Leblanc, mas realmente não tinha o que ele fazer. Simplesmente, a performance dele foi bizarra, mano. Rapaziada, ele dava win no Jinkedo, gastava o Flash, dava B. Aí, ele dava o Rummy, voltava pra lane, gastava o Flash do Jinkedo, dava TP na outra lane. Matava o cara da outra lane. E aí, mano, o jogo tava truncado. Ele fazia uma play, ele rodava o jogo, ele puxava a side, ele chamava o time, o time jogava com ele. Ele solava, ele lutava team fight. Mano, ele fez tudo, velho. Tudo que tu pode esperar de um jogador. Eu, é o que eu falei, eu tenho opiniões polêmicas esse fim de semana. Pra mim, o Leleco foi o melhor mid da semana. E eu sei que todo mundo vai me mandar tomar no meio porque o team foi bem. Mas eu valorizo mid laners proativos, mano. Eu valorizo muito isso. E o Leleco tava sendo proativo sem se matar. Mano, o Leleco ganhou todas as lanes. E quando eu digo ganhou todas as lanes, ele botava pressão, ele gastava Flash, ele deixava o cara low. Mano, ele jogava side. Teve jogo, o segundo jogo era só ele tentando. Mano, o team fight ele jogou bem. Ele fez play individual que, tipo, destravou o jogo pra cage. Eu valorizo muito isso, velho. Entendo quem gostou mais do team. Mano, parabéns. Se você gostou do team, eu também gostei. Mas se você achou a melhor disparada do fim de semana, tá tudo bem, velho. Não tem problema. Vocês não precisam vir me xingar no chat do YouTube ou no meu Twitter depois. Nossa, o seu é baixo, velho. O seu é baixo. Ai, não existe nenhum mundo pra mim... Cara, o jogador pode pedir Kog'Maw. Ele pode chorar por LeBlanc. Ele pode ameaçar e me matar pelo Olaf. Mas pegar esses três bonecos na situação que o draft estava se criando é passivo de, mano... De comida de rabo, tá? Sério mesmo. Não dá, velho. Não importa, mano. O Midlander pode estar chorando e implorando por LeBlanc. Tu não pega LeBlanc a D contra um Jungle Tank e uma karma, velho. Cara, o melhor jogador... Mano, o melhor jogador da série dele... Ele tava com o Messi escalado em campo. E botou a p*** do Messi pra jogar de volante. E não sair pro jogo, mano.